Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Ih, esqueça tudo, pai, esqueça tudo, vou fazer um vídeo pro YouTube depois, tá? Vai postar em conjunto do Instagram, esquece. Tá no... no trato aí. Tá no... no trilho. É bem que tu falou que tu não tá pra... não vai mudar, né? Porra, tá bacana. Que dá muito certo. Cabelo dele, ele, que entendia sobre o cabelo dele? É, não fala do meu, não. A gente tá... é um tema delicado pra mim, não... E você, tá bem? Tô bem, eu tô bem, mas... Tô meio chateado aí. Por que você tá chateado? Não, eu tava falando de cabelo agora e... Fala com a tia Amy aqui. Tá, tá muito triste, sabe o tia Amy? É... eu tô... Ele não viu o teu vídeo pornô, pai. É calvície. Oi? Eu já vi. É... Que? Você tá ficando calvo também? É, já vi. Mas aí o Igor já deve ter te dado um... Então, ele já me passou o telefone do Stanley. Eu já vou resolver isso logo, logo, em algum momento. Tava decidindo desenho, assim. Mas ainda mexe muito com a minha autoestima. Preciso fazer psicólogo aí pra resolver. Tô muito triste. Tu gosta de homem calvo, Amy? Olha... Não é a minha preferência, mas eu acho que... se tiver outras qualidades... Então, pior que eu não tenho. Você consegue, não? Não tem nenhuma. Eu tenho um turate. É valendo que você faz as pessoas rirem. Isso é uma boa qualidade. Eu tenho um turate, entendeu? É verdade. Isso é uma boa qualidade. Seus vens são bonitos, isso aí, ó. Tu achou maneiro, né, gente? Achei, ó. Então, bem cuidado, branquinho. Eu nunca botei essas paradas de lindy, o caralho. Olha então, olha aí. É só escova mesmo. E essa barba aí, de repente, dá uma esfregadinha, assim. Caralho! Caralho! Eu vou passar o... Você tá me deixando um pouco desconfortável. Eu vou passar o cavanhaque na sua pulseirinha. 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 Eu falei pulseirinha. E eu achei que tava uma outra história. Tá maluco, pô? Pô, legal. Pior que eu tinha a minha equipe achando que ia ser um programa normal, né? Não, mas eu vim com o rosto de psiu, aí eu não... Por quê? Você achou que ia ser um programa normal? Ele achou que, né? Por quê? Porra. Não, no momento eu cheguei a pensar que poderia ser normal mesmo. Ah, porra. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Ah, a gente tá nos Estudos Flow, meu caro. Não tem como, né? Aqui acontecem as paradas esquisitas. Aparece a Amy do nada. Do nada aí. Ronaldinho de São Bacanção, pode vir, Ronaldinho. Tomando Guaracampi, tá ligado? Não sei ver como é que é o negócio. Ontem tava muito Jacoen aqui, né? Tava muito Jacoen. Eu assisti, inclusive, ao vivo. Muito... Eu adorei. O Papo Zen, né? É a semana da calvície, velho? Que porra é essa? Pô, então não sabe. Eu fiz propaganda do Stanley com muita coisa. Isso eu confesso que ficou meio estranho. Mas eu perguntei a ela... Ué, monja, não quer meter a régua? Não, pior que ela, assim, dá pra ver que o dela, ela tem cabelo, só que ela raspa. Então, assim, antes de começar, eu perguntei. Ô, monja, eu tenho um patrocínio hoje que eu acho que vão encher o teu saco. Aí ela, pô, por quê? Porque é de implante capilar. E a senhora é carequinha. Aí ela não tem problema nenhum, não. Ela não tem problema com nada, né? Não tem problema com nada. Ela é demais, mano. Ela é demais. Eu gravei uma vez com ela, fui lá no... Tem que tu gravar com a mão de acordo. Pois é, mano. Eu tava em busca de uma religião, entendeu? Aí eu fui falar sobre budismo com ela, ela me explicou muita coisa. Eu entrei lá na sala de meditação da galera lá, gritando pra caralho, tocando Tiaguinho lá pra ver se eu desconcentrava as pessoas. É, que eu tava testando. Será que essa galera tá realmente concentrada na meditação ou eles tão perdidos? Aí cachorro, berro lá, foi muito bacana, mano. Encher o saco dos outros é bacana. Ah, muito divertido, né? Filmando, sendo pago pra isso, né? Pra perturbar a meditação das pessoas, a oração. Aí... E ela não se incomodava com nada, mano. A gente achava, ai meu Deus, é uma monja, né? Aí você vai falar de uma coisa, a gente falava um negócio, ela falava outra. Pior ainda. Ela, não, meu filho, sei o que você tá falando. Pelo amor de Deus, você acha que isso vai me irritar? Eu tô dentro do Nirvana, eu tô no Nirvana. Pô, tem que levar lá no prosa lá, né? Pra ver... Ai, sim. É mesmo do... Sexo, né? Sexo... O bagulho é perder na chia, tá? Que isso? Ontem eu vi que o Igor perguntou pra ela... Porra, rapaz. Porra, vou dar duas pedaladas, mas saio correndo. Calma! Eu tô me segurando aqui. Ele falou que tu não tomou o remédio da... É, acho que ela... O que ele fala? Ele comentou. Comentou aí embaixo. Comentou aí embaixo. Não, mas foi... Era a Tiki. Era a Tourette. Porra, porra. Então, ontem o Igor perguntou pra ela o negócio da maconha, né? E tal. E ela, tipo, mó... Mó de boza. Então, eu pensei em levar lá no prosa e perguntar essas questões sexuais e tal. Ui, assim, muito legal. Muito interessante, né? Com a visão dela, né? Sexo tantrico não tem nada a ver com o budismo. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Tem nada a ver, né? Ah, de repente até tem... Não é nem da mesma região, será? O que que foi? Eu tô falando com o Igor, o Igor. O que ele tá falando dele? Eu falo com esse. É maneirão. É maneiro mesmo. Ó, qualquer coisa, chega o Batista e a gente só faz um... Se o Batista colar junto, o que que você acha? Quem é Batista? Porra. Que isso, mano? Bate forte. Não me convidava no Trisal, é isso? É isso mesmo. Não, não o Trisal, porque o Trisal pressupõe relacionamento, né? É. Tão te convidando por homenagem mesmo. Você quer namorar comigo, Batista? Olha... Caralho, meu coração aqueceu. Que momento. Ele é bonitinho, né? Ó, viu? Ele te acha bonitinho. Ainda bem que a gente tá de fora. Mas ele é, você não viu o jogo? É, não, tá tranquilo. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Vai lá, Batista. Vai ali, ó. Maneiro. Olha, Batista. Olha aí, Batista. Olha, Batista. Chega aí, chega aí. Chega aí, Batista. Chega aí. Vai lá, Batista. Maneiro, velho. Olha essa tua boca, Batista. Olha, ele até botou o óculos. O vagabundo. Olha. Tem que cesar, isso fica bonitinho. Caralho. Qual seria esse título no... Eu tô imaginando o título, né? Três graças. Desgraça, sem graça e nem de graça eu pego. Tá ligado? Coisa linda, hein? Eu já sei, já sei o título. Qual é o título? Novinhos macetando a coroa. Caralho! 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 Lovinhos macetando. Te amores de velha, mané. Com todo respeito, mas tu é velha. Caralho! Eu ia falar novinha, aguenta dois, otário, mas... Desculpa, eu tô mudando de lado. Deficiente, comendo de quatro um piraquê de morango. Sabe o que você falou? Não, novinha, novinha danada, aguenta... Negresco, biscoito negresco, tô brincando. Puta, por que eu falei outro nome? Já tinha dado certo a primeira. Vou sair aqui. Ai, meu Deus. Vacila. Que momento, Brasil. Pera lá, então, depois pra gente fazer um videozinho, tá bom? Ai, que delícia! Vou mamar, hein? Hoje eu vou mamar, hein? Ó! Ele arregou a frase que ele falou no começo. O que é? Falou uma frase. Não quer dar um beijão na boca dela? Odei agora. Ela deu o selinho. Pô, mas calma, pô, o bagulho é... Caralho, quem come quieto, come sempre. Entendi. Pô, tu acha que eu tô te... Vou deixar minha boca quieta. Né, Aurel? Você quer essa moral do povo, Igor? Ou você vai ficar muito constrangido? Eu acho que eu vou ficar um pouco constrangido. Ah, então, olha aí, ó. O Igor não deixou. Mas depois você faz um video lá. Vou fazer um video, vou fazer um video no Rios. Vai ver um video engraçadão. Tu vai ficar como? De boca aberta. E não é pra receber outra coisa, tá? Boca aberta de risada. O que tá acontecendo aqui, cara? Cara, tá muito feira, velho. Brigado mesmo, pô. Só falta a Monjacu, hein, velho? Ia ser legal de... Ai! Ai, 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 ai! Aê, Monark! Tamo junto, velho! Foda-se tudo! Aê! Aê, pó de pau! O bagulho é nóis, velho! Foi mal, foi mal, foi mal. Foi sem querer, viu, Jean? Foi sem querer. Caralho, mano! Tu é... Caralho, Amy White! Até o ferro caiu! Não aguentou, né? Pô, mas eu não gosto de ferro cair, não, hein? Não aguentou, porra! Ficou nervoso! Goza no cu da Amy White! Oi! Que isso de rio! Caralho, ela tá bem ali, cara! É, ela não saiu, não. Ela tá aqui. Amy White, me chama de vacina e deixa eu botar no tubo Tantã! Vixe bala, desgraça de Amy White! Posso falar do Danilo? Não tem nada a ver. É... Eu gosto pra caralho do Danilo, ele é meio arrombado, ele me fudeu! Ele te fudeu, legal! Me fudeu! Porra, foi bom demais aquilo, cara! Foi muito maneiro, velho! A gente falou de constrangimento, né? É! Ali foi o máximo! Virou, aquilo ali, aconteceu... Não era mais uma conversa, era um show de comédia. O que você vai contar? O que tá acontecendo? A gente tava sentado aqui, tava o Monaco... Foi bom demais aqui! E a Armina do lado, né? Aí a Armina querendo... Ah! Querendo apalpar, e a gente dificultando, e a gente... Caralho, não sei o quê! E o Danilo, sentado do outro lado da mesa, assim, com as pernas cruzadas, um charuto... Eu vou mostrar pro Murilo como é que é que ela tá fazendo! Aí eu tô... Eu vou estar no mesmo problema dele! Em mim, imagina! Meu... Ah, minha mãe tá olhando! Em mim, imagina! Ai! Era assim? Peraí, peraí! Não era no cu, não! Não era no cu! Por que que você botou dentro do meu cu? Ai, Murilo, mas peraí! Pelo amor de Deus, não é por nada, não! Caralho, irmão! Ah, meu cabelo... Eu acabei de jogar pra cabeça aqui, olha! Meu, eu confesso comigo! De perdão, peraí! Foi esse cara assim que eu tava... Agora é... É... Adultério e agressão! Entende? Olha o meu processo maneiro! Maneiro... Puta que... Entendi agora! Agora eu te entendi! Foi uma vingança, né? Mas não fui eu que trouxe esse advogado! Que tensão E aí, exato Só que o teu foi durante três horas Durante três horas E o Danilo sentado do outro lado com um sorrisinho na cara E um charuto Que filha da puta, cara Aí o pior é que não adiantava mandar pra ele Ou tentar empurrar pra ele Porque ele tava curtindo a parada Ele não tava comprometido nem nada Isso, ele tava... É bom, né? Vem, vem, vem Foi muito legal ver aquilo, cara Porque a noite dele foi maluca Foi, né? Será? Só no saldinho É, né? Com certeza, né? Porque assim, eu acho que ele gastou uma bala ali com aquelas minas Eu acho Aí depois... Seis minutos de loucura, né? Aí não, né? Foda-se, vamos curtir Vamos arrebentar Seis minutos tá dentro da média do brasileiro Contando preliminares de quatro minutos Toma, filha da puta É, né? Porra, beijinho como cê tá Se você quer criar um canal de YouTube Sem aparecer como este Ter sucesso e melhor, receber em dólar Descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube Com o treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo E aproveite, pois o treinamento está em promoção Custando apenas 12 vezes de 29 reais Tchau, tchau!